Fala aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu, Eduardo Mello, começando mais um vídeo aí no nosso canal. Sempre muito bom estar por aqui compartilhando conhecimento e principalmente nessa série chamada Indicadores, a qual nós iniciamos aí. Já temos o nosso primeiro vídeo. Se você ainda não assistiu, é muito importante que você volte ali nos nossos vídeos e assista sobre a média de 20 períodos. Afinal de contas, os nossos indicadores, eles são complementares, então eles não são pontas soltas. Não adianta você assistir esse vídeo se você não tiver assistido o vídeo anterior. Então, pausa esse vídeo, corre lá, assiste e depois você volta nesse vídeo aqui e assiste lá rapidinho, acelerado. No vídeo de hoje, iremos falar sobre a média de 200 períodos. Uma das médias mais poderosas dentro do mercado financeiro. Média essa que até mesmo já foi citada e várias vezes nos principais jornais de economia dos Estados Unidos, como New York Times, Bloomberg, entre várias outras mídias, falando, olha, o mercado pode estar agora fazendo um padrão A, porque aconteceu isso com a média de 200 períodos. Então, é muito importante que a gente comece a entender e masterizar a leitura desse indicador, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva agora mesmo, deixa aqui o seu like, compartilha esse vídeo com os seus amigos, comente aqui embaixo o que você tem achado dessa série, o que você acha dos nossos vídeos, como que eu tenho te ajudado a evoluir cada vez mais dentro do mercado. E se você ainda não ativou as notificações, ative aí o sininho para que você sempre seja lembrado em um próximo vídeo. Então, vamos aqui para a tela para que eu possa te explicar e te ensinar um pouco mais como que eu, Eduardo, utilizo o indicador, a nossa média de 200 períodos para as nossas operações. Lembrando que no último vídeo falamos sobre a média de 20 períodos, tá? E hoje iremos falar sobre a média de 200 períodos, também simples, aplicada ao fechamento, tá bom? Do preço. Então, se eu tenho uma média, tá pessoal, de 20, como que eu vou utilizar a média? Assim também como a média de 20 períodos, a média de 200 períodos, a gente não toma decisões baseadas nela. Mas a primeira função que ela tem e muito boa para quem está querendo uma maior assertividade dentro do mercado financeiro é usar a média de 200 períodos como um filtro de qual tipo? Deste modelo aqui, tá? Média de 200 períodos, por exemplo, nessas regiões, tá? E vamos dividir, tá? Acima da média de 200 períodos e abaixo da média de 200 períodos. Então, nós temos o lado A e nós temos o lado B aqui das nossas operações. No lado A, a gente ainda também vai dividir esse lado, que é o lado de cima da média de 200 períodos. Nós vamos cortar isso aqui basicamente em 2, que é o lado de baixo, então o lado A1 e acima o lado A2. No lado A1, que é acima da média de 200 e relativamente próxima da média de 200 períodos, nós sempre, sempre, sempre e com maior assertividade iremos buscar apenas compra nas nossas operações. Não importa muito qual tipo de compra, se for, por exemplo, a favor da tendência, nós vamos buscar compra. Se for contra a tendência, um fundo duplo, compra. Nós iremos evitar operações de venda dentro dessas regiões, então não importa qual seja o padrão hoje que você atue. Ah, Edu, eu opero por figuras, eu opero por análise técnica, eu opero price set, enfim. Como quer que seja, dentro do A1, é muito importante com que a gente evite vendas dentro dessas regiões e priorize as compras. Ou seja, próximo da média, um pouco acima, não tem problema, mas não pode começar a ficar muito acima da média, porque senão nós iremos entrar do lado A2, que significa o qual a gente busca, atenção, ainda assim compra. Então o A, ele sempre terá um viés para a gente, comprador. A1, mais comprador e mais seguro, A2, comprador, mas um pouco mais receoso, afinal de contas nós já estamos começando a ficar um pouco mais distantes e longe da média de 200 períodos. E aqui abre no A2, quanto mais longe o A2 for crescendo, então por exemplo, A2 aqui em cima, quanto mais longe ele começa a ficar da média de 200 períodos, menos nós vamos querendo compras e mais vai abrindo as oportunidades para pensarmos em vendas dentro dessas regiões. O mesmo formato seria o B, nós iremos dividir o B1 e nós iremos dividir o B2. B1, a gente única e exclusivamente pensamos em vendas apenas, então a favor da tendência, um topo duplo, um XPTO que você tem algum padrão. A gente evita a todo custo as operações na ponta compradora e já no B2 nós também buscamos venda com um pouco mais de atenção, porque já estamos ficando distante da média de 200 agora na parte de baixo. E quanto mais longe ele vai ficando, mais receoso a gente vai ficando com as nossas vendas e mais vai abrindo possíveis leques para pensarmos em compra dentro do mercado. Então você pode agora basicamente começar a mesclar isso com o que nós falamos no nosso último vídeo, falando sobre a média de 20 períodos. Então nesse aqui, quando a gente pega aqui agora e vamos trocar essa média aqui que nós estamos no nosso gráfico, vamos colocar 200 e aparência vermelha. Olha isso que interessante, vamos pegar aqui um ativo, pode ser vale num gráfico por exemplo de um dia. Olha o que nós temos aqui em vale no gráfico de um dia. Enquanto nós estávamos trabalhando nas regiões, média A1, muito boa região para pensarmos em compra, não pensamos em venda, não pensamos em venda. Começou a afastar demais da média de 200 períodos. Edu, como que eu sei esse afastar demais quando você fala assim, já afastou demais ou afastou de menos? Pessoal, é 100% visual. Então é muito mais no olho, olha onde ele está e olha onde ele já esteve. Pô, está afastado. Então as compras, por mais que elas ainda tenham funcionado, nós iremos fazer, mas a partir desse momento começa a abrir precedentes para vendas e olha o que ele faz com o preço. Lá embaixo novamente, tá? Nessas regiões a gente a princípio evita as vendas. Afinal de contas A1. Buscamos compras. E se passa, igual está querendo aqui agora, começar a trabalhar abaixo da média de 200 períodos, a gente já pode começar a pensar em um B1 ou 1 a 1. Agora vai depender um pouquinho do preço. Por isso que a gente fala no nosso primeiro vídeo que indicadores eles não podem servir 100% para a nossa tomada de decisão. Por quê? Se ele vier para baixo com um bom Kindle aqui agora, nós vamos estar entrando em B1. Vai ser uma venda maravilhosa e vai dar um belo de um lucro. Se ele deixar um Kindle compradora aqui agora muito grande em uma região A1, vai ser uma compra, executaremos da mesma maneira e vai ser um belíssimo trade para ir até a máxima. Então, entre B1 e A1, a gente pode ter essa confusão. Por exemplo, a Edu, olha só, estava vindo de baixo, era só venda, vendi e não andou, tudo bem. Mas a transição entre B1 e A1, ela acontece rapidamente. Assim que o preço confirma a entrada de força compradora em A1, é um ótimo momento para buscarmos carona. Começou a entrar em A2, a gente já peça um pouquinho mais de atenção. Ainda gostamos da compra, mas com mais atenção e abrimos possivelmente para vendas. Então, olha que interessante de novo. Abaixo da média de 200 períodos, sempre viés vendedor. Quanto mais longe vamos ficando da média, melhor começam a ser as operações na ponta compradora e ele aproxima da média e volta a cair novamente. Se afasta da média e volta a subir mais uma vez. Edu, mas eu faço da e-trade, vamos lá nos 5 minutos, utilizando única e exclusivamente a média de 200 períodos. Olha que trade lindo, executado ontem, sala ao vivo, junto com os meus alunos. Região de abertura, B1, entrada de força vendedora, venda, não deu continuidade ao nosso favor, encerramos a operação. E ficamos aguardando um novo aparecimento de algumas forças, de alguma força para algum dos lados. Tanto para cima quanto para baixo. E acaba aqui, quem aparece? Um lindo candle de força compradora em uma posição A1, a qual é o melhor cenário para trabalharmos compra. E o mercado sobe muito bem ao nosso favor, viés comprador já detectado, porque do lado A, as nossas compras, elas são sempre mais assertivas do que as nossas vendas. Do lado B, as nossas vendas sempre serão mais assertivas do que as nossas compras. Voltou a cair de novo, olha que bonito. Se aproxima novamente da região de médias, A1 novamente, sai e surge uma nova oportunidade e mais uma linda compra. Aqui ao nosso favor acabou indo um pouquinho mais, o mercado acabou ficando mais lento, diminuindo o ritmo, mas ainda assim, uma linda oportunidade. Então se você quisesse entender que abaixo da média de 200 períodos, o seu viés será vendedor e que você vai optar pelas vendas, é o melhor cenário de todos. E que acima da média, o seu viés é comprador e você vai optar sempre pelas compras. Vamos pegar aqui o índice, o in-foot, agora, olha que lindo, agora. Então olha como em uma aula rápida, você já começa a melhorar um pouco mais a sua visão de mercado. Edu, A1 ou B1? Edu, A1 ou B1? Só falta o que? Uma boa definição, a gente ainda não sabe se vai ser para cima ou se vai ser para baixo. Mas a probabilidade com que dessas regiões saia um bom trade agora é muito alta, afinal de contas. Pô, ele está nessas regiões, a gente começa a juntar com alguns outros pontos. Aqui tinha uma região de suporte, anterior, onde ele veio caindo, parou de cair e voltou a subir. Então eu tenho um suporte, eu tenho um possível A1, entrou compra, é compra e vai ser um belíssimo trade. Isso aqui, ou se entrar força para baixo, também vai ser um belíssimo trade. Afinal de contas, essas são sempre as melhores regiões. Mas, de novo, olha que bonito, abriu, veio, buscou, entrou força e andou para baixo. Se eu pudesse, hoje, te dar um conselho para você que está em busca da consistência dentro do mercado financeiro, obter bons resultados na bolsa de valores, o que eu operaria? Deixa eu te explicar, eu basicamente sempre optaria, para aumentar minha assertividade, basicamente, isso aqui, média de 200, B1 e A1, mais força a favor do B1, que seria uma força vendedora, ou mais uma força a favor do A1, que seria uma força compradora. Então, média de 200 períodos, preço próximo a essa média e, bum, muita força compradora, ótimo. Seja um candle assim, ou seja um candle assim, compraríamos e executaria a sua boa operação, do mesmo jeito que seria isso aqui, ou isso aqui, você executaria aí a sua venda, né, nesse cenário aí dentro do mercado. Edu, mas por que isso, pessoal? Porque essas são as operações que mais tendem a ser aí para a gente assertiva dentro do mercado. Vou te mostrar um trade hoje que me rendeu aproximadamente R$2.300,00 e eu quero que você me responda de forma rápida o que eu fiz, sem saber qual o tempo gráfico, sem saber qual o ativo, apenas com essa única e exclusiva aula sobre a importância de sabermos as regiões na média de 200 períodos. 1, 2, 3 e... Olha isso. Você não sabe qual é o ativo, você não sabe qual é o tempo gráfico, você não sabe absolutamente nada, mas qual a informação nós temos e o que você faria? Pera aí. Ele chegou próximo da média, ele não conseguiu passar, ele voltou toda a força compradora, ele está em uma posição A1, bem bonita, em um candle comprador. Te dou 3 segundos, o que você faria nesse momento, aí agora? 1, 2, 3. Se você respondeu o que você neste momento compraria, comenta aqui para mim, me deixa te conhecer, eu falo, pô Edu, eu compraria, respondi, cara, entendi, entendi a leitura das médias, esse é a nata da nata. E quando eu estiver muito afastado, Edu, eu também vou prestar atenção, mas nesse momento, o que você falou de aumentar muito a minha assertividade, utilizando A1 e B1, ao meu favor, eu respondi, compra. Pois é, porque foi exatamente esta operação que nós fizemos aí no dia de hoje, neste ativo. Olha que subida magnífica, subida incrível, perfeita, voltou, subiu mais um pouquinho. Então, um trade lindo, utilizando única e exclusivamente a média de 200 períodos ao nosso favor. E é desta maneira que eu também utilizo a média ao meu favor. Tem mais algumas funcionalidades, a gente utiliza a média de 200 períodos para algumas mais funcionalidades, mas essa é a principal funcionalidade da média de 200 períodos aí para a gente. Então, se você gostou desse vídeo e começou a entender um pouquinho mais sobre um indicador tão importante para as nossas operações, curte esse vídeo, comenta aqui comigo, se inscreva no canal e ative as notificações para que você seja avisado aí dos nossos próximos vídeos. Então, um grande abraço a todos e a gente se vê no nosso próximo vídeo da nossa série Indicadores.